Música Espalhadas por toda a Colômbia em zonas rurais isoladas ou na selva, as FARC são hoje senhoras de seu destino. Livres, mas enfraquecidas. O exército afirma ter reduzido pela metade em 10 anos o número de rebeldes. Desde 2008, o grupo perdeu muitos líderes. As negociações de paz, iniciadas em 2012, marcaram um ponto de partida. O conflito armado na Colômbia é caro. Não custa somente vidas, mas também é pesado para a economia. Após mergulhar em 1,7% em 2009, o PIB do país teve um aumento de 4,7% em 2013. Mas esses números poderiam ser melhores. Segundo as autoridades, os rebeldes custam por ano de 1 a 2 pontos percentuais do PIB da Colômbia. Investimento em infraestrutura, alto orçamento de defesa e luta contra o tráfego de drogas ainda pesam muito para a economia. A renda das FARC vem na maior parte de suas ligações com a produção e tráfico de drogas. Destruindo plantações, o governo colocou um freio na produção de coca de onde é feita a cocaína. As plantações foram reduzidas pela metade desde 2001, mas ainda se estendem por 48 mil hectares. As atividades criminosas custam por ano 8 bilhões de dólares, quatro vezes as exportações de café do país. T Fleur Rooz André Approx途 E até a próxima. E aí e aí Obrigado.